Mário Fernandes, macio sensação Mário Fernandes, tudo Fala no piseiro Me ligou de madrugada Fui se que tá com saudade A essa hora covardia é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Bota swing, bota o piseiro Chama a pressão dos paredões Mário Fernandes, isso é macio sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai, bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas, aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar, sou um baro e perna, né? Cê é macio, papai! Chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro, ranja na pressão dos paredões Cê é uma banda, é? Acho que é, viu? Fala Mesmo não sendo exatamente o que eu queria ouvir É bem melhor ser machucado com a verdade Do que você me iludir Melhor falar É bem melhor ser machucado com a verdade É bem melhor ser machucado com a verdade